Um policial militar foi preso, suspeito de sequestrar um empresário em Curitiba. O cativeiro foi descoberto nesta madrugada e o empresário libertado. Vamos conversar ao vivo com o Jairo Nascimento, que entrevistou a vítima hoje à tarde. Jairo, conta pra gente, conta pro pessoal de casa como é que ele está depois dessa situação toda, desse susto todo. Boa noite. Boa noite, escola. Boa noite, Thaís. Boa noite a você que está no SBT Paraná. Ele está muito assustado e apesar desse trauma todo, eu até acho que ele está muito bem de ter passado momentos de pesadelo na madrugada desta quarta-feira. Este empresário foi atraído para uma reunião de negócios. Chegando lá, ele foi rendido e depois levado para um cativeiro. E detalhe, o cativeiro é a casa do policial militar. Sobre toda essa situação, ele disse pra gente o que estava pensando no momento do sequestro e também a opinião sobre o fato de ter um policial envolvido num crime tão grave. Vamos ver. O pessoal era minha família, né? Eu não tinha mais nada pra pensar ali que eu pudesse sair daquela e sobreviver. Ele não pode ser considerado um policial. Eu tenho vergonha pra tropa, pro comando todo, ter uma pessoa com quatro anos na população fazendo esse tipo de crime. Assustador, né? A gente pensar que quem deveria proteger está ali, né? Patrocinando a criminalidade. Jair, conta pra gente como é que a polícia descobriu o cativeiro. O sequestro começou na noite de terça-feira. Tempos depois, a família deste empresário foi contatada pelos sequestradores. E nos contatos telefônicos, eles estavam pedindo cerca de 200 mil reais para que o empresário fosse devolvido com vida. Apesar dessa situação, a polícia estava agindo rápido, investigando o caso, interceptou as ligações e conseguiu descobrir o paradeiro dos bandidos. Dois deles já foram presos, ainda não temos a identificação. Um terceiro ainda está foragido e também o policial militar foi detido. A gente tem aqui informações de como é que foi o desfecho desse caso e também a prisão desse policial militar. O reencontro com a esposa foi o alívio após um pesadelo. Este empresário foi refém por mais de 10 horas na casa de Janerson Gregório da Silva, policial militar e suspeito de fazer parte de uma quadrilha. Segundo a polícia, ele teria usado o carro da irmã para levar o empresário até o cativeiro. Após investigações e de um pedido de resgate de 200 mil reais, o soldado foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, quando tentava recuperar o carro da vítima, deixado no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Houve troca de tiros. Outros dois suspeitos foram detidos do cativeiro e mais um membro da quadrilha já foi identificado, mas está foragido. A família da vítima empenhou a sua confiança na polícia e procurou a polícia tão logo teve notícia dessa extorsão mediante sequestro. Então, esse é o primeiro ponto determinante do nosso trabalho de investigação e na recuperação da vítima bem e em pouco tempo. Está aí, né? Um ótimo trabalho feito realmente. O Jário, o que disse a polícia militar, hein? A polícia militar emitiu uma nota sobre todo esse ocorrido. Diz que vai abrir um processo administrativo, aquele que circula no âmbito do trabalho mesmo do policial militar e também na esfera criminal. No caso, na justiça comum que ele terá que responder. Ele já foi indiciado também pelo sequestro, por roubo e tem um detalhe que a gente precisa trazer para os nossos telespectadores aqui, Thaís Escola, de que este policial, o Janerson Gregório da Silva, fazia parte da ajudância geral. É um cargo, uma espécie de cargo de confiança ligado ao comando geral da polícia militar. Thaís Escola.